Meninas, acabei de mandar um vídeo aí, dando uma instrução mais ou menos como é que faz a pintinha. O meu jeito, que eu faço, né, que eu acho mais prático, não sei como vocês fazem. E eu falei a respeito da pinta preta do... da joaninha, do morango, da melancia. É o mesmo processo da melancia e do morango, essa pintinha que eu vou fazer nessa joaninha. É porque eu já tenho que fazer esse jogo de banheiro mesmo. Então eu vou ensinar pra vocês como é que eu já faço direto. Por dentro da tirinha aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, eu enfio a pinça, ó, ó. Enfio a pinça e puxo a tirinha, ó. Seguro ela com o dedo e com a pinça do outro lado, ó. Pronto. Já tá pronta uma pintinha. Mesma coisa, ó. Parei. Vem aqui de novo. Ó, vocês veem que eu tô puxando o tecido, ó. Com a ponta da pinça, eu puxo o meu preto. Seguro ela, desço. Firmo ela com a pinça do lado de dentro e com o meu dedo. Faço a costura de novo. Ó. Não sei se tá dando pra vocês entenderem. Deixa eu descer só um pouquinho a lingueta aqui. Aqui é a mesma coisa. É sempre assim, eu trabalho desse jeito. Não sei como é que vocês trabalham, ó. Puxar o tecido, ó. Ó. Deixa eu virar agora. Isso é só a noção. Que é... Muitos amigos não... Não, 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 não... Fazem primeiro pra depois pregar. Eu faço assim. Dá um pouquinho mais de trabalho, demora. Mas já sai tudo prontinho, ó. Ó. Tá vendo? De novo, ó. Puxei, enfiei a pinça, puxei a malha, ó. É muito simples de fazer. As primeiras que eu fiz, eu achei muito difícil. Ó. Depois só você vir aqui, ó. Com a tesoura de novo, ó. Vou cortar aqui só pra vocês verem. Aí depois vocês... A gente corta depois de pronto. Eu que tô cortando agora, só pra vocês terem mais ou menos noção de como é que... É a mesma coisa da pintinha. Só que isso aqui é feita... Dessa maneira. Entendeu? Aí amanhã eu vou montar... Vou gravar um vídeo ensinando algumas coletivas de way. Como que monta a... A parte de trás da almofada com o fechiclé. Beijo, amigas. Pra todas.